Antes de começar o vídeo, dá uma olhada nessas duas partidas que eu vou mostrar agora o que esse infeliz desse Patrick fez. Dá só uma olhada. O que? Cadê o cara do carrinho, Jessica? Cadê o cara do carrinho? Espera! Fala pra ele ficar em cima do carrinho. Tô sem arma. Tô com uma sub. O carrinho! Minha nossa! Cadê o carrinho? Não mata ele. Miserável! Se eu pudesse te matar aqui, eu matava. É que a minha picareta passa em você. Isso é um desespero pra fazer uma challenge. Isso foi impressionante mesmo. Merece até um slow motion. Miserável! Aaaaaah! Tem um bairro que tu diz que tu mora? Tá na frente Culpa sua Mano, Vila Augusta Na moral, Vila Augusta pra mim é aqui na minha cidade Mata ele agora Ai, morreu também Vai, Dark, é a sua vez Mata o cara Fala, galera, impressionante Hoje saiu os desafios novos De aqui, semana 2 E tem que fazer Com causar dano Com o canhão pirata a oponentes Então eu já vou fazer Na equipe tumulto, enquanto ainda saiu hoje Enquanto o pessoal ainda tá se ajudando Eu vou tentar achar um amiguinho Barra inimigo, pra poder me ajudar a fazer esse desafio Então vamos ver se alguém vai me ajudar Bora pro vídeo Vamos cair já aqui nesse paranauê Que não vai ter ninguém aqui Mas eu vou pegar um canhão Passar em bicicleta E Fulibar os lugares diferentes Tem um canhão Como é que eu vou pegar esse canhão daqui Sobe Tem que quebrar isso aqui Pegar aqui Aí Peguei o outro Vambora com o canhão Fazer amizade Vamos Até eu chegar lá Até amanhã, gente Consigo chegar lá Aí eu consigo fazer vídeo Dois mil anos depois Ah, acho que tinha um canhão ali Deve ter caído ali, né Olha lá Vem cá Amigo Tira Errei o tiro Tá, amigo Tramba Acertei Deu o dano Contou? Cadê que não fez o desafio? Fez Consegui Pera Ele quer me matar Então vai morrer Olha só Mas eu fiz o desafio Hihihi 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 Foi fácil Até eu achei que ia ser mais difícil Caraca Eu não acredito Será que alguém quer fazer o desafio? Eu deixo fazer Precisa de ajuda Foi mal Matei Ah, tinha que matar com o rifle de assalto Nossa Tô fazendo muitos desafios A gente tem que matar Pessoas em fontes Ou colinas assombradas Vou cair aqui Não, vou cair aí com vocês Tem um lugar de brinco? Já deitou? Eu tô correndo O cara tá aí dentro? Aham O cara dentro ali Ai caramba Aqui é muito ridículo Ai, não tem arma Lógico que não tem arma Vou correr Pera ali Matando a picaria Vai atrás Matando a picaria Tem outro atrás de mim Vai pegar uma arma Jesus Tem um jump aqui Minha arma Minha arma Ó Outro shield Vou voltar lá pra matar alguém Se tu conseguir matar um Encontrar um pra mim É, verdade Serial e lá Ele é um cara? Era Só dava pra tu ter dado um headshot Não Eu ia acertar não Ele tava caindo ali Matei um Boa Opa Matei outro Boa Tem mais um Tem mais um Ai Eu atirei Mas não foi Mas eu atirei Morreu pro mesmo cara Que me matou Que droga Eu dou Um Bastante sonho Abaixo Eu tô batendo Ai, não tá assim Pronto Tá terminado Agora a gente tem que Matar essas pessoas Pra ficar bonita Lógico que eu quero Tentar pegar o baú Ver o que vem aqui Vou jogar três milições Tem um Vira Não é arma Não é só Dá forma Se vira Tô tomando A chama Pro do Tivã Vá Não, tá perto Tá ali Tá aqui Tá aqui Ó Vamos ali O cara tá aqui Ó Feito dano nele Deitou Deixa eu pegar o mapa Na minha mão Que eu nunca peguei Valeu Ai que susto Onde que tá Onde que eu vejo Ah, tá aqui O negócio Tá aqui Vou subir aqui Pra já construir Não, dá só Material e vai Cadê o mais cara Aí Olha como brilha Então a gente abre Abre aqui O negócio brilhante Debrar Que baú bonito Eu vou ficar com a Scar Pode Ah, tem duas Scar Quer pegar o Coisa? Pode pegar Pera, tô indo pra casa Ai Thanks Vou pegar essa Scar roxa Você vai levar? Não Levar só de Pra encher aqui Ele vai Tá sujo Nossa A gente tem que ir embora Muito rápido Será que dá pra chegar? Faz o canhão Aqui pra baixo Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Vai mais pra frente Eu viro, eu viro, eu viro Não, muito Vira pra direita Um pouquinho pra direita Aí Fui, vamo Nossa, eu caí Nossa Olha onde eu caí Caí em cima da montanha Olha onde eu caí Está perto do baú É perto do baú O cara atirando de sniper Na direita Atirando de sniper Atirando de sniper Aqui tem coisa, vamo pegar. Vem cá, tem coisa também. Peguei um negócio aqui. Cadê o cara? Vambora daqui. Vamo de driftboard. Tem um negócio dourado dentro da casa ali. Vamos, Scar. Vamo esperar ele aqui? Tô vendo. Não tem sniper. Vai ruxar, vem. Tem cara aqui atrás. Os cara que tá me atirando. Sai daí, vem pra safe. Cadê os cara de trás? Tá vendo? Eles tão por aí. Eu só vi o carinha contornando. Pensei que você já tava vendo eles. Não fica mostrando não. Tem um que tá debaixo. Eu queria ruxar neles. Você quer esperar os caras daqui ou vai ruxar neles? Vamos esperar esses caras. Aqui, ó. Nossa, eu dei dano no carrinho. 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 Não vai chegar não. Mano, eu dei dano no carrinho. Mano, eu dei dano no carrinho. Cadê? Ele continua lá em cima. Espera aí que eu vou quebrar aqui. Você deitou o amigo deles? Já morreu. Esperar, me esperar. Morreu de queda. Você que matou ou não? Deixa eu ver esse loot aqui. Tem um shieldão aqui, se quiser carregar. Espera aí. Estou andando para safe. Mas peguei a P90. Estou de 100 de shieldão. Vamos pegar o drift, vamos pegar o drift. Qual é o shieldão? Não, é um... Ah, tá. Estou só com... Vamos. Vou levar ele. Vamos. Safe. Cadê o driftboard? Meu Deus, que driftboard? Vai a pé. O pé não vai dar, não? Mano, eu deixei o driftboard por aqui. Putz, grilas. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui. Vai dar para chegar. Aqui, ó. Baixa. Ele estava aqui, pô. Vamos, vamos, vamos. Deixa os caras aí tretando. Vamos. Você está luxando. Vamos, vamos embora. Vamos, vamos embora. Vamos, vamos embora. Foi mal. Matou os dois? Ah, vamos usar o jump dele. Está aqui, ó. Olha o G. Vamos cair longe dele, porque eu estou sem vida. Nossa, vai para a direita. Eles estão ali na esquerda. Nossa, tem gente na esquerda. Na direita e na esquerda. Vou cair em cima desse cara aqui e vou matar ele. Eu tenho ajuda, eu tenho ajuda. Não! O cara está aqui, ó. Eu não vou conseguir. Não foi culpa minha. O cara já estava aí. Não foi culpa minha. O cara já estava aqui. Nossa, mano. Você nem está na briga. Vai atirar na sua mãe. they were atirar assim. Tô um menino! lists Nensão O cara impulso. Ele aí que quebra aqui em cima. Ah, safe. Atrás daí. Nossa. Nossa. Ah, essa vai sair, né? Tchau. Até amanhã. Galera, eu consegui terminar o desafio de dar dano no carrinho. Olha isso aqui que eu coloquei na primeira semana. Finalmente. Nossa, cara. Isso aqui foi difícil de fazer. Pelo amor. Eu desbloqueei. O que eu desbloqueei? Desbloqueei ele com esse estilo aqui. Top. Salvar isso aí. Vou usar ele. Desbloqueei a bola. Eu já tinha explicado antes. Outra coisa também. Até. Aqui. E. Bloqueei a tela de carregamento da semana 1. Ai, caramba. Finalmente. Então, galera, o vídeo já ficando por aqui. Deixa o like. Se inscreve no canal. Falou pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.